O OMS volta a falar dos carros que são roubados no Brasil, cruzam o Mato Grosso do Sul e passam a circular livremente na Bolívia. A reportagem foi destaque do Fantástico de Domingo e, além de mostrar a fragilidade da fronteira, mostrou que muitos veículos acabam sendo até legalizados no país vizinho. Bem, sobre o assunto, eu converso agora com o ministro diplomático e cônsul da Bolívia em Campo Grande, Henrique Garrón. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia, OMS. Bom dia, Igor. Como que o governo boliviano avalia essa situação de que muitos carros roubados aqui no Brasil acabam cruzando a fronteira e acabam ficando lá, circulando no país boliviano? Bom, esta situação preocupa as autoridades bolivianas por a atividade do crime organizado. Bolívia ha lutado isoladamente, solciña, com policia boliviana, forças armadas, e saludamos agora a presença em fronteiras de forças policiais e militares do Brasil. Eu creo que esta lucha conjunta vai redituar éxitos que se vão mostrar na televisão e na prensa aqui no Brasil. Sr. Henrique, só para a gente lembrar um pouquinho, nós temos uma imagem aqui, vamos ver ali imagens de alguns veículos que foram roubados no Brasil, por exemplo, essa caminhonete Hilux, ela foi roubada aqui no Brasil e foi encontrada circulando lá na capital da Bolívia e até tinha ali um adesivo que parecia ou sugeria que esse veículo teria sido legalizado no país vizinho, no caso na Bolívia. Como que a Bolívia interpretou esse projeto de lei até para regulamentar ou para regularizar carros estrangeiros? Não, o que passa é que existe um convênio entre Bolívia e Brasil e a nível Mercosul outro, mas o convenio bilateral diz o seguinte, existe um prazo para reclamar um veículo por via administrativa que são 20 dias e por via judicial 30 meses. Vencido esse prazo, autoridades tanto de Brasil ou de Brasil ou de Bolívia podem reconhecer a propriedade do veículo de acordo com sua legislação interna. Este caso que você menciona é possível que se deba a a distração de a norma legal vigente em Bolívia e o crime organizado tenha encontrado resquícios na lei para vender. Esos veículos se venden em Bolívia com papeles. Quem compra é inocente de cometer qualquer delito. Quem recebe ali, recebe de boa fé. De boa fé, por supuesto. E como que esse documento acaba, vamos dizer assim, como diz aqui no Brasil, esquentado? Matéria de investigação. Nós temos mais uma imagem que é do pátio da Bolívia, inclusive, lá do lado boliviano, que são de vários veículos, ali temos as imagens, vários veículos que foram apreendidos pela justiça boliviana e que são ali produtos de furto. Como que é esse processo agora para que esses veículos acabem voltando para o Brasil? Como que é esse tratado entre os dois países? Como eu disse, o plazo é de 30 meses. Vencido o plazo, o veículo não é reclamado por o proprietário. Então, o governo dispõe, de acordo com a sua legislação interna, e reconhece o direito do proprietário. Agora, existe o interesse da Bolívia em mandar esses carros de volta? Claro, por supuesto. Se o Brasil demuestra, fehacientemente, que os veículos foram furtados, presenta a documentação que exige o convenio, no plazo estabelecido, não há nenhuma restrição, Bolívia, para devolver os veículos por via judicial. Só para a gente encerrar, Consul, um brasileiro que tem um carro roubado aqui, ele deve procurar justiça brasileira inicialmente, ou já pode procurar justiça boliviana para recuperar um veículo? Não, pode acertá-lo através do consul. Consul brasileiro, fazer sua reclamação, ou personalmente, ou através de um apoderado. Ok. Eu agradeço as informações, a presença do senhor aqui no Bom Dia MS. Eu conversei com o Henrique Garrón, que é consul da Bolívia, aqui em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Um bom dia. Obrigado, senhor. Buenos dias. Bem, vocês...